E agora o Rodrigo Lucena. Secretário, os mega-shows que estão vindo, o que impacta o turismo? Estamos preparados? Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, os shows impactam de várias maneiras. Ele impacta tanto no fluxo no momento do show, quanto na imagem lá para fora. É imensurável o impacto de imagem que a gente vai ter do show da Madonna aqui no dia 4 de maio do Rio de Janeiro. Não dá para... É um show, uma turnê de 40 anos da Madonna. A Praia de Copacabana provavelmente será o maior show da vida dela. E ela tem um alcance de rede social internacional hoje que é absurdo. Então a gente... É imensurável o impacto. Muitas das vezes as pessoas questionam, o Estado está patrocinando, a Prefeitura está patrocinando para trazer um show desse. É um show público aberto para todo mundo. Quando o cidadão do Rio de Janeiro vai ter condição de ver gratuitamente a Madonna? Então isso primeiro para o cidadão. E depois o impacto de imagem que a gente não consegue medir o quanto isso repete. Sabe que impacta muito positivamente. E se a gente está preparado? Eu acredito que sim. Os últimos dois reveiões de Copacabana foram reveiões de muita tranquilidade. Como eu falei, utilizando tecnologia, organização, triagem de quem acessa o setor do evento, organização no transporte, organizando quem vai comprar o cartão para ter lá. E o carnaval desse ano também, tanto o carnaval de rua quanto o da Sapucaí, que foi um carnaval sem maiores problemas. Então o Rio de Janeiro tem a vocação e já está acostumado a fazer esses grandes eventos. Acontece um fato ou outro, acontece, pode acontecer, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está muito preparado para isso. Fechou do Alok, né? Teve muito problema. Teve problema. E agora a PM botou 500 nas delegacias, todo mundo sentado, eu mostrei lá. A confusão choveu muito no dia, foi muito confuso aquele dia. Eu fui lá no show, eu estive lá vendo. Foi uma pena, porque era uma expectativa de ter um milhão de pessoas e a imagem também ia rodar o mundo. Era o dia do aniversário dele, foi um grande evento. Ele é o artista brasileiro com o maior engajamento digital do mundo, o Alok. Foi importante, mas foi menos do que a gente esperava. Não por causa da questão da violência, mas por causa do que choveu muito no dia, pactou muito isso. E aí E aí E aí E aí E aí